E aí pessoas, eu sou o Edu Reis, esse aqui é o canal 3Dus, e hoje nós vamos tentar sobreviver ao pesadelo. Vem comigo, pra aprender como se joga. Don't turn your back. Este episódio é um oferecimento da editora O Capturador. Muito bem pessoas, Don't Turn Your Back é um jogo de 2 a 4 pessoas, certo? Que ele dura em média de 45 minutos a 60, então no máximo 1 hora. É um jogo que vai ter mecânicas de alocação de trabalhadores, cartas, e também uma mecânica de deck building. Mas sobre o que fala o jogo? O jogo, na real, ele tem uma ambientação muito interessante. Ele tem uma parte de uma história, um plano de fundo. E a ideia é que a gente tá vivendo aqui num pesadelo e a gente tem que tentar escapar, tem que tentar sobreviver. É um jogo da editora O Capturador, e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada pra saber como é que a gente sobrevive, como é que a gente escapa desse pesadelo, né? Como é que funciona o jogo, quais são as regras de Don't Turn Your Back. Pra começar a partida, então, a gente vai colocar o tabuleiro no centro da mesa, perto dele ali também, o tabuleiro de velas. Embaralhe o baralho de leis, as 13 cartas de leis, e coloque aqui no espaço reservado pra elas. Cada jogador escolhe sua cor, e recebe também um pequeno tabuleiro, onde ele vai colocar o seu baralho, suas cartas, seu descarte, enfim. No verso do baralho, cada jogador também vai ter uma historinha sobre aquele personagem, né? Como é que ele acabou parando nesse lugar. Cada jogador tem um baralho. Cada jogador, então, vai receber o seu baralho de cartas, também o seu tabuleiro inicial. Separe as cartas que tem o título início e não um curso. Embaralhe elas e coloque no baralho de favor. As demais cartas devem ficar no baralho de aquisição. No início da partida, cada jogador pode comprar 4 cartas do seu baralho de favor. Essas 4 cartas são a sua mão inicial. Abra também o total de 6 cartas na fila de aquisição. Essas cartas poderão ser adquiridas pelo jogador para compor, para aumentar o seu deck. Coloque os pinos dos jogadores que irão jogar a partida, que tentarão fugir do pesadelo, no início da trilha de velas. Para uma partida com menos jogadores, alguns lugares podem ficar bloqueados. No caso, esse lugar aqui, esse espaço, só pode ser usado para uma partida com 4 jogadores. Esse aqui, apenas com 3 ou 4 jogadores. Se você estiver jogando com apenas 2 jogadores, sugiro colocar uma carta do jogador que não está virada para baixo, para fechar esses lugares. Assim, você vai ter visualmente mais facilidade para ver quantos lugares tem em cada espaço do tabuleiro principal. Existem vários espaços para você colocar alguma carta para fazer ações diferentes. Cada espaço vai ter um efeito diferente e ele está representado também com uma cor de fundo diferente. Vamos falar sobre cada um deles daqui a pouco. Todas as cartas possuem alguns símbolos representando quais são os espaços de ação que elas podem ser colocadas. Esses símbolos também estão coloridos conforme aquele local. Note que quando a gente coloca a cartinha aqui, ela vai encaixar justamente aqui na lateral dela. Perceba que aqui, como eu não tenho o símbolo azul, colocando a carta aqui, nada se encaixa. Logo, essa carta não pode ser jogada no Distrito 13, que é esse espaço de ação azul. O primeiro espaço é a Cidade Adormecida, representado por esse local laranja. As cartas que podem ser usadas na Cidade Adormecida têm uma letra CA com o simbolozinho laranja. Qualquer carta que é jogada aqui, ela vai te dar, no final do turno, para cada jogador com uma carta aqui, a mesma quantidade de dor como um meio de pagar um custo para adquirir novas cartas. O custo das cartas está descrito nessa parte aqui, onde ela tem o fundo da cor do personagem. O espaço de ação que nós temos aqui no tabuleiro é a Escola Secundária. Os jogadores poderão colocar cartas nesse espaço aqui, começando sempre do ponto mais à esquerda que estiver liberado. O jogador que possuir a maior quantidade de dor em suas cartas neste espaço vai ganhar um bônus no final da rodada, baseado em quanto de dor ele possui. Neste exemplo aqui, o jogador que tem mais dor é o laranja, que possui 4 pontos. O jogador azul possui apenas 2 pontos. Então, nesse caso, o jogador laranja que possui mais pontos de dor vai receber um total de 4 pontos de vela. O jogador azul não recebe 2 pontos de vitória, ele recebe 1 ponto para cada carta que ele possui aqui. No final da rodada, o número de cartas que vai ser descartado deste espaço é igual ao número de espaços do jogador com mais pontos. Ou seja, como a gente já viu antes, é o laranja, que tem 4 pontos. Então, o número de cartas aqui que vai ser descartadas é o número de cartas que o jogador laranja possui, começando da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3. Essas 3 cartas serão descartadas daqui. A carta que sobrou, se houver alguma carta que sobre, ela volta para o início e pode ser contada na próxima rodada. O passo verdinho aqui de baixo é o Bazar Bizarro. Algumas cartinhas que podem ser colocadas no Bazar Bizarro aqui, BB, elas possuem algum efeito especial, um texto, que só funciona quando ela é colocada neste lugar. Neste caso aqui, por exemplo, esta carta faz com que o jogador possa comprar duas novas cartas. Desse modo, ele pode ter mais ações durante esta rodada. A rodada termina quando as cartas da mão de todos os jogadores já tiverem sido utilizadas, ou se não tiver mais nenhum espaço para utilizá-las. Quase todos os deckbuildings, pelo menos todos os que eu conheço, sempre tem que ter algum jeito de tu descartar alguma carta que já não é tão forte, tão útil mais para frente no jogo. Neste caso aqui, o jogo traz uma forma de tu descartar essas cartas e também ganhar alguma certa pontuação por elas. Por que eu descartaria cartas? Para quem não conhece o jogo de formação de baralho, o jogo de jogos com mecânicas de deckbuilding, conforme tu vai comprando novas cartas com poderes maiores, que eles vão te dar efeitos melhores, tu vai querer que essas cartas apareçam com mais frequência. Só que o teu baralho vai ficando maior, logo elas não vão vir tão facilmente, a não ser que tu descarte algumas cartas. E este aqui é o espaço de ação que tu pode fazer isso. Qualquer carta que tiver o RC em amarelo pode ser colocada neste lugar. No final da rodada, as cartas que foram descartadas aqui vão vir para essa região aqui escrito aprisionado. Note que para dois jogadores só tem um espaço, os outros só aparecem com mais jogadores. Ou seja, nem todos vão conseguir fazer essa ação na mesma rodada. No final do jogo, quem tiver a maior quantidade de pontos de dor nas suas cartas descartadas aqui, vai ganhar uma vela por cada custo das suas cartas. Ou seja, uma vela para cada custo. Ou seja, cartas iniciais não vão te dar pontos desse jeito não. O segundo lugar vai ganhar uma vela por cada ponto de dor. Neste caso, essa carta aqui valeria dois pontinhos. O terceiro lugar vai ganhar duas velas por cada carta que possui aqui. Então, de repente, ter mais pontos de dor não é tão vantajoso, independente da situação. O último, mas não menos importante, o espaço azul é o Distrito 13. Esse espaço aqui vai ter uma regra, uma lei diferente para cada rodada. No início de cada rodada, você vai abrir essa carta de lei aqui e vai ver quem é que tem mais pontos de dor nesse espaço. Quem tem menos. E aqui, nem sempre o primeiro lugar vai ser melhor beneficiado. Mas, se o jogador não tiver, tem algumas cartas que se o jogador não tiver nenhuma carta nesse espaço aqui, ele recebe uma punição. Então, isso aqui é interessante não só para a gente ter regras diferentes a cada rodada, mas também para contar as rodadas. Porque no final da rodada, a gente vai revogar essa lei aqui, vai abrir outra para a próxima. E quando acabar esse deck aqui, é quando se encerra o jogo e a gente vai, então, contar quem vai estar mais à frente aqui nos pontos de vitória, no placar de velas. Caso tenha alguma dúvida, existem quatro cartinhas com a sequência do turno, que vai te lembrar tudo que tu consegue fazer. Colocar cartas, adquirir influência para comprar novas cartas, pontuar velas. Todo mundo vai colocar todas as suas cartas, depois vai poder comprar novas cartas, vai pontuar as velas da escola secundária do Distrito 13. Depois vai fazer a limpeza, vai limpar todas as cartas que tem no tabuleiro, principalmente lá no Reino de Cera. E também as cartas da escola secundária, que elas deslizam para a esquerda. E comprar uma nova mão para uma nova rodada. É bem simples, um jogo com umas mecânicas bem claras, bem fácil de pegar. Na primeira rodada, todo mundo já sabe, né? E aqui também tem uma pequena legenda do que significam alguns efeitos das cartas. Conforme as cartas que a gente vai comprando, elas têm alguns efeitos diferentes também, que a gente pode atacar os outros jogadores, pode ferrar com coleguinha, então dá uma interação um pouquinho maior também na partida. Bom, pessoas, esse aí foi o nosso vídeo de regras de como é que a gente joga Don't Turn Your Back. Como eu comentei, é um jogo com mecânicas bem simples, bem fáceis de pegar, bem tranquilos de aprender, que tem uma certa interação ali, agregando as mecânicas de alocação de peças e de construção de baralho, onde tu vai montando ali as armas que tu vai possuir para tentar escapar do pesadelo, que é a temática do jogo e tal, né? Fugir do pesadelo, não que o jogo seja um pesadelo. Você entendeu? Bom, o jogo ganha muito no sentido de imersão. Ele é todo muito temático. Claro que as mecânicas não dependem tanto do tema, mas ele tem um flavor muito grande, um apelo visual muito interessante para quem gosta desse tipo de tema de terror, né? Eu já comentei em alguns vídeos que esse não é o tema que mais me atrai. Embora eu goste de jogar, eu acho que o jogo é muito legal no sentido de passar um tempo, né? Porque, como eu falei, o jogo também não demora muito tempo. Ele tem de 45 a 60 minutos. Então, dá para te jogar uma ou duas partidas uma noite muito tranquilo. Se bem que jogar de noite é meio complicado, porque ele tem umas ilustrações ali que, uou, são bem fortes, bem pesadas, tá? É um jogo que, realmente, de repente, fica interessante de tu jogar aí agora no Halloween, né? Que tem essa Dia das Bruxas e não sei o que, essa coisa toda aí. Para quem curte o tema de terror, eu acho que ele é uma pedida muito legal, principalmente para novos jogadores, por ele ter essas mecânicas bem simples, bem tranquilas de pegar, de assimilar, ok? Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like, de curtir o nosso canal, seguir a gente para ter mais conteúdo, e também, deixe teu comentário aí, o que tu achou, o que tu espera, ou, pelo menos, esperava, de Don't Turn Your Back, ok? Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!